Tudo é culpa da minha família, é culpa da minha mãe, é culpa dos meus amigos, é culpa das pessoas que cruzaram o meu caminho e minha mãe e minha família que me ensinaram artesanato e que sempre me disseram tudo o que eu queria fazer, eles falavam Eu acho que eu não tenho esse medo de não dar certo, porque eu tenho esse conforto para voltar e aos poucos eu fui misturando as técnicas que eu aprendi com a minha mãe, com o meu estilo, customizar as roupas que minha avó me dava Bolsa de balão, que é por causa dela que eu vim para a Inglaterra, sem ela Então eu faço o primeiro almoço de ruxi Deixa eu mostrar Aí tem três da missão, do balão Feliz na vida você, cabe a carteira, o celular Tcharam Feliz E através do carnaval comecei a lidar com a dança, cheguei em Londres, fui para Londres com o samba e fui muito bem recebida Tô com as minhas aulas, tô fazendo aula no WOMED, tô fazendo aula em Drum Camp, Tribe of Dotties, tô montando a minha organização que se chama Gandaya A minha história também é muito lidar com parcerias, trabalho muito com o pessoal de Oxford, Sol Samba, Norwich, da Nord Samba School A história do Maracatu do Mafuá é mais ou menos uma maneira de eu lidar com um assunto que eu amo E com uma pessoa que pra mim é uma das referências que eu tenho em Recife, que é o Wendel Bará E surgiu uma oportunidade de sair no Carnaval do Cuervo Então eu falei, a hora é agora E aí a gente juntou as ideias, as cores dos orixás que gostaria que fossem representados O nome é Maracatudo, vem do Maracatudo Camaleão, que é um maracatudo que eu lido muito em Olinda Que são muito queridos e que estão dando a benção pra gente poder colocar o Maracatudo E Mafuá é o nome de uma loja que minha mãe tinha na Tijuca Essa estrela foi me dada pelo pessoal da Mocidade, na época do vidro O que a gente fazia, o abre-alas era todo de espelho Esse gnomo, na verdade, eu botei a foto, que é meio Amelie Polan É a foto da varanda da casa da minha avó Esse paninho era da minha outra avó, aqui eu coloco as fotinhos Das minhas épocas em Salvador, meu Rio de Janeiro Betty Blue, que é que nem eu, que tem um olhão e a boquinha Isso é quando eu fui pra Barcelona Tem essa grande amiga que trabalhou comigo na Mocidade, a Amélia Mardi, que é uma querida Nosso querido, caboclo de lança e um amigo meu que quer ter filho comigo Aí ele me deu essa bonequinha Meu espelho de Oxum, que é o orixá que eu danço, que eu tenho muita fé São símbolos que eu acredito Eu tenho alunas que elas, eu chamo até de flores né, as flores que desabrocham As alunas que andavam de cinza com marrom Por favor, gente, cinza com marrom, não dá E hoje em dia, tão com flor no cabelo, tão colorida Eu não lido com o lado chato da Inglaterra Eu não lido, o pessoal fala, ah porque a Inglaterra o pessoal é frio Eu acredito que pode até ser, tem muita gente disso Mas como as pessoas que eu lido já tem um approach ao brasileiro Eu ainda não dou muita moral pra esse lado da Inglaterra que eu não gosto Até mesmo porque quando começa a ficar muito frio eu ralo O Viva Mariana, Viva Mariana, Viva Mariana, Viva Mariana, Viva Mariana O artesanato vem pra isso Porque a minha mãe ficava zonza comigo Ela me botava pra fazer tapete, 12 horas, fazendo tapete Então, né, tem o lance da dança e da moda Vem pra combinar essa ansiedade com a calmaria E Londres foi muito bom pra me ajudar a saber que tudo tem seu tempo. Bom, aqui em Waterloo é muito importante pra mim estar nesse lugar, pra falar da minha história, da London School of Samba, que sempre foi uma mãe pra mim aqui, que me deu tudo que eu queria, que são amigos. E pude também fechar a rua de Waterloo pra fazer uma festa junina, botar um maracatu, fazer um projeto em Young Big com Gringo Cardia. Então, parcerias são sempre muito bem-vindas, a Cida Morenix, e depois o Thames Festival, que rola aqui também, com o Cardboard Citizens, que é um grupo de teatro pra pessoas que estão procurando asilo político. Então, é um lugar muito especial pra mim. Toda vez que eu passo, eu sorri, porque só me trouxe felicidade. Viva Mariana! 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 Viva Mariana Viva Mariana! Viva Mariana Viva Mariana! Viva Mariana 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 Obrigado.